O Zé, vamos voltar à reforma especificamente, essa tramitação. Tem duas coisas interessantes que eu gostaria que você comentasse nessa movimentação, nas articulações e com relação aos políticos mesmo, aos quadros ali. Dois pontos que eu destacaria. Por exemplo, Tabo Atamaral é uma jovem na política que reconhecidamente a renovação da política, tanto que se tanto fala, ela, ao contrário do seu partido, contrariando determinação do partido, manteve o voto favorável à tramitação da reforma. Por outro lado, Alexandre Frota, do PSL, partido do governo, partido do Bolsonaro, votou contra e disse o seguinte, aspas do Frota aí, resolvi seguir a voz das ruas. É uma articulação, Zé, e a política tem dessas coisas mesmo, você vê. Um aliado do governo, que faz parte da mesma sigla, resolveu votar não. Uma pessoa que provavelmente votaria contra, acabou votando sim, porque entendeu que é o melhor caminho a se seguir. Essa é a política, né, Zé? É, exatamente. É por isso que eu disse sobre o reality, né? Cada um tem o seu motivo de estar aqui. Um porque matou um badido na porta da escola, né? Uma deputada, outro, Alexandre Frota por seus motivos, a Tabata também por seus motivos e tal. A história é a seguinte, pegando esses dois casos aí, a Tabata, o PDT apostou muito nela, aposta. Agora há dúvidas com essa briga com o Ciro Gomes. Até para ser prefeito, candidata a prefeita de São Paulo. E ela foi contra o PDT porque ouviu a voz das ruas, que é francamente favorável à reforma da Previdência. Os deputados me dizem aqui que pela primeira vez eles saem nas ruas e as pessoas falam da reforma da Previdência com intimidade. No caso do Alexandre Frota, mais do que do PSL, ele foi nomeado pelo partido como vice-líder para cuidar desse assunto. E negociou, até anteontem, tudo sobre reforma da Previdência, participou de encontros, votou no primeiro a favor. E aí ele quis dar um recado para o grupo próximo do presidente Jair Bolsonaro de que cada deputado tem a sua função e tem a sua autonomia. Em nome disso, ele usou o voto dele para se abster, foi uma abstenção, que significa votar contra a reforma da Previdência, e para você ver como é a política. Ele espera que desta forma ele passe a mensagem. Mas é um tiro pela culatra e vai ganhar mais ainda raiva do pessoal do poder, do pessoal do Bolsonaro ali do Palácio. Edgar, pela primeira vez, as grandes corporações aqui, digo corporações, as forças corporativistas, que são funcionários públicos e altos funcionários, pela primeira vez, eles não tiveram a força para impedir a votação da reforma da Previdência. Eu estranhei, cheguei a ficar assustado com o esvaziamento da Esplanada e do próprio Congresso Nacional nesta votação. Não houve pressão dos grupos organizados. Gastaram dinheiro em mídias, colocando anúncios, as TVs e tal, mas presencialmente não houve na Câmara esta pressão tradicional. Eles são poderosos, né? E são o alvo da reforma da Previdência. Então é verdade que esta reforma ganhou o apoio popular e isso foi muito importante. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Abração, hein? Muito bem. Bom dia. Bom dia a todos.